Vai M10, é sucesso Pensando bem, vocês se merecem Pois aqui se faz, aqui se paga Por causa de... E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby Alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Quando ele sim, me falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sui gratada Forra dos Namorados, 2018 aqui no Areal Devinho Novaes, o vozinho Estourado, fluxo dos fluxos Fluxo dos fluxos Prazer imenso estar aqui no Forró dos Namorados Eu que já não tenho namorado, né? Eu tenho que tocar hoje Vai ser o fluxo dos fluxos hoje, a gente vai curtir hoje Vai tomar uma Eu tava na expectativa imensa, tava tocando hoje no Arranha do Galinho Aí eu disse, poxa, ainda tem Feira de Santana Hoje vai ser o fluxo Já pela terceira vez aqui no Areal A galera tá curtindo muito o nosso trabalho Galera, a gente já se encontrou várias vezes, né? Encontrou lá no Amicaleta de Feira Encontrou lá em San Estevam Lá foi o fluxo também Galera, eu tava vendo Eu tava em casa Eu tava até assistindo a entrevista da gente Rapaz, ali eu tava, parecia que eu tava cachaçado Mas foi massa demais Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Eu disse, não dá Quero uma vez em cima da outra Ô moça, não dá Quero uma vez em cima da outra Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vem aqui me dar O Devin Novaes recebendo o presente do fãzinho pequeno Número 1 Você gosta muito de Devin? Gosto Como é que você tá se sentindo ao lado dele? Muito feliz Esse momento lindo, como é que você se sente, cara? Cara, é um prazer imenso Porque também, a maioria dos fãs do Devin Novaes é criança, né? E eu tenho a mesma satisfação disso Porque esse garoto aqui, eu tava lá no palco, ele tirou uma foto comigo E a primeira foto a postar no Instagram foi a dele E ele foi o fluxo do fluxo lá Estourou Só bênçãos Tem que botar o fluxo Aí eu vou botar logo no meu quarto lá pendurado assim Em frente ao espelho, eu ensaio, ensaio Com a forma discreta de dizer Conheço, venço, ativo e desejo Não vou ser tão direto com você Já imaginei na resta Seja na minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se vejo seu irmão Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha soca Quero ser os irmãos do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te penso que se eu quero ser o colapso Deixa sua mãe virar minha soca E eu seja o irmão do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Quando alguém tava me entrevistando Que o sucesso também foi muito rápido Que a gente nem acreditava direito A gente pensou mesmo que só ia estourar em Sergipe Sergipe ali era só Devinovaz, Devinovaz, Devinovaz Mas daí a Bahia abraçou a gente E Alagoas também E daí Devinovaz Campina Grande Ceará, Pernambuco, isso aquilo pra lá E a gente tem onde chega trabalhando com humildade Nunca deixei a essência Nunca deixei minha essência De tratar as pessoas bem E é isso aí que a galera tá gostando muito da gente Mano, você tem a marca Que todo mundo já sabe Que é o fluxo dos fluxos Mas por que o fluxo dos fluxos? Rapaz, eu tava até pensando em fazer uma loja, né? Com o nome fluxo dos fluxos, né? Porque aí depois que a gente Eu, quando eu comecei a botar esse negócio fluxo dos fluxos Eu tava, quando eu comecei a falar Eu tava com 100 mil, 111 mil seguidores Aí daí agora quando a gente estourou de vez Oitocentos e poucos mil Falta só 200 mil pra um milhão, né? Quando bateu um milhão Aí eu vou botar Devinovaz, fluxo dos fluxos Eu tava até fazendo um jornalamento ali, né? Dizendo que quando eu batesse um milhão Ia mudar o meu nome, Devinovaz Ia botar Devinovaz, fluxo dos fluxos Comecei! Eu vou bater, se você tá bem Eu também te quero Do marco de vestir O nosso caso é sério vive o trem, a morte Se você... Boa, bebo, se você não Eu vou sentar na minha Eu também, por Do marco de vestir O nosso caso é sério Vive o trem, a morte Com seu coração Já não aperto de tanta ilusão Eu vou estar indo porque a noite Senta sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Já vai, meguinho, porque sei que dá fim Eu já tô chamando Qual é a sua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o paizinho Quero ver a galera que pega o permissão Dê as duas, três, quatro, três, quatro Echeghb, nome e ar, pode pá 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 Te encontrei, nome e ar Eu também te quero Larga de vencer O nosso caso é sério E me entrega logo Princesa fiela escuro E você tá na minha Eu também te quero Larga de vencer O nosso caso é sério E me entrega logo Se o coração já não atende Eu vou pra ele porque a noite Senta sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não vai ligar Já tu chamou O mal é a sua E quem me falou Foi o teu olhar Quando o vozinho apagou a lua Vai, vai, vai E da Gabi Pode parar Não vinha, pode parar Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha E da Gabi Não vinha, pode parar E te beijei Não vinha, pode parar Não vinha, não vinha, não vinha 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 tá esgotando, né? Até em São Paulo a gente fez 10 shows, esgotou pela segunda vez que a gente foi pra São Paulo fez 6 shows também, tá esgotando isso aí não cai, deixar de só vai parar de esgotar quando Deus permitir. Hoje em Salvador, gravação do CD me conte um pouco como foi lá muita coisa boa, vem a gravação vem gravação de clipe com Marília Mendonça agora que vai ser uma repercussão boa pra gente, vem gravação com Gustavo Lima também, que já tá agilizando aí, e pelo último finalizando a gravação com o nosso amigo Hungria vem muita novidade por aí vai ser o fluxo dos loucos já falei pra todo mundo que eu não tenho não tenho Quando eu nasci, me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do itério De repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi ela não me apoiava Quando escolher a bola vai já Nem precisava, mas o mundo acabou Mas eu não largo a minha serra Mas eu não largo a minha serra Primeira família, até que zé Eu não largo a minha serra Não largo a minha serra Não largo a minha serra E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi ela não me apoiava Quando escolher a bola vai já Mas eu não largo a minha serra Eu não largo a minha serra Primeira a minha serra Primeira a minha serra Primeira a minha serra Eu não largo a minha serra Que eu te amo muito Sabe por que você não me deixa? 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 É que eu misturo romance com saco a pareça Vai me fechar, vai me fechar A gente fala sem igual Vai me fechar, vai me fechar Tem vinho balançando, 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 balançando Sabe por que você não me deixa? Sabe por que você não me deixa? Sabe por que você não me deixa? O que eu te amo, muita gente sabe Já não tem planilhonia Não tem maldade Maldade só na hora do prazer E aí se você é gostosa Se você sabe 10 na perto Você tá mirando de quinta não me interessa Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com saco a pareça Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com saco a pareça Vai me fechar, vai me fechar Vai me fechar, vai me fechar E aí se eu faço A gente fala só no quarto Vai me fechar, vai me fechar E aí se eu faço Essa galera conhece de Pedro Santana Vai! Achei que estou amado pela primeira vez Meu olhar tão mago, mas no seu fixei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e embarradas tudo isso deixei De casa e de carro sem você Não vai ser Sente algo muito lindo Quem tiver prazer Levanta a mãozinha pra cima Joga o amor Vai! É amor Não vai ser Não vai ser Brincar na mãozinha Ou te deixar Capê na mãozinha E se isso tudo vai Parker Eu sei Deixa eu te dar isso É sucesso Vou toda a minha vida por você, pra voer Eu vou pra te pedir, pra te encontrar Sente algo muito lindo Eu sou do mundo, vinte algo muito lindo E o vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas foram as coisas que eu te sonhei Sente algo muito lindo Eu sou do mundo Se é amor Não sei o mais alto, eu sou do mundo Eu sou do mundo Não sei o mais lindo, eu vou pra isso Vem cá pra lá, vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai mudar Se vai mudar você Se vai mudar você Eu sou do mundo Se vai mudar você E se vai mudar você Eu sou do mundo